A polícia militar nesse último final de semana teve bastante trabalho e muitas denúncias, inclusive conseguiram chegar a um ex-detento ali da carceragem da cidade de Santo Inês, que ele é acusado de roubo de celular e emprego a arma branca com uma ameaça a uma criança. A nossa equipe conversou também com ele, é o Gilderlã Mendonça, carneiro de 25 anos, morador da rua Pedro Almeida, na Vila Mariana, na cidade de Pindaré, Mirim. Ouça agora o que ele fala sobre essa acusação que pesa contra ele. Gilderlã, você participou desse assalto? Participei não. Momento algum. Quando teve isso acontecido, eu estava em ares, como eu tenho prova, até a dona da casa estava lá. Ele sabe disso lá. Então você não ameaçou criança? Nenhuma. Você ameaçou uma criança com uma faca de dois anos? Ninguém me livre. Já aconteceu uma coisa dessas. Gilderlã, em quanta tornozeleira que você estava utilizando? Por que você tirou? Porque estava me incomodando. Como eu falei, eu entrava em contato com ele e ele não me dava resposta nenhuma. Eu tinha trocado ela duas vezes e ela não estava prestando. Tirei. Acabou tirando para dar uma volta? Se deixar, ela estava parada mesmo. Mas você não sabia que tirar essa tornozeleira ia vir para ti? Sabia. Mesmo assim você tirou? E agora, Gilderlã, está arrependido de ter tirado a tornozeleira? A parte, estamos aí para resolver qualquer coisa. Sabe que vai voltar para o presídio, não? Sei sim. Do assalto, você continua afirmando que você não participou? Não participei, não. Daí, depois a versão do Gilderlã, também a nossa equipe conversou com o delegado regional, doutor Elson Ramos, que falou a respeito desse caso, dando mais destaque. Inclusive, além desses trabalhos que a Polícia Militar apresentaram na sétima regional, conversamos também com o delegado sobre o caso de alcoolemia, que deu destaque também para quatro pessoas que foram conduzidas à delegacia nesse último fim de semana. Foi uma prisão realizada pela Polícia Militar, né? O Gilderlã é ex-presidiário, inclusive estava usando a tornozeleira, mas a gente vê que, às vezes, esse sistema não é tão eficiente que ele rompeu o lacre e foi fazer assalto, né? O Gilderlã chegou, ele encontrou a vítima na porta de casa, entrou em luta corporal com a vítima na casa dela, entendeu? Depois de ela resistir a investida dele lá, uma briga mesmo, ralaram pelo chão, ele bateu na vítima, agrediu a vítima, pegou o filho da vítima, botou no colo e disse que se ela não entregasse o celular, ele ia matá-lo com a faca na mão. Foi o jeito de entregar o seu celular e, após isso, ele ia empreender o fuga, mas foi prontamente reconhecido e foi preso pela Polícia Militar. Foi conduzida aqui a delegacia e foi autuada aqui. Agora, outro caso importante também, que vale a pena ressaltar, sobre a questão de alcoolemia ao volante, né? Muitas pessoas acabam sendo presas nessa situação. É, esse final de semana foram quatro conduções, né? A Polícia Rodoviária e a Polícia Militar têm constantemente efetuado essas conduções. Ainda existe essa prática muito comum aqui no interior do Estado, aqui em Santo Inês principalmente, das pessoas consumirem bebida alcoólica e dirigirem. Então, assim, a gente alerta que elas vão ser presas, vão ser conduzidas aqui e vão ser autuadas em flagrante. Essas quatro pessoas foram autuadas, foi estabelecida uma fiança e vão responder o processo de liberdade, mas foram presas, né? Passaram a noite aqui na carceragem. Então, assim, a gente aconselha que as pessoas repensem essa atitude, esse gesto de estar dirigindo após consumir bebida alcoólica, porque realmente está tendo a fiscalização tanto da Polícia Rodoviária quanto da Polícia Militar, e como isso é um crime, a Polícia Militar costuma prender e trazer para cá, para a delegacia. Então, assim, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente,